Sexto Congresso Espírita de Mato Grosso Amai-vos e instruí-vos Um encontro com os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita Estamos convidando vocês para estar conosco no Sexto Congresso Espírita do Mato Grosso que vai acontecer no mês de agosto, nos dias 17 a 20 O tema central é Amai-vos e Instruí-vos É a recomendação do Espírito de verdade contido lá em um Evangelho segundo o Espiritismo para todos nós estaremos com as presenças dos nossos amigos Alberto Almeida, o Afro Stefanini o Alírio de Serqueiro, o Gabriel Salum Haroldo Dutra, o presidente da Fé do Jorge Gordinho Lá Gordér, Raul Teixeira, Sandra Borba o Saulo Gofer, Sueli Schubert Então estão todos convidados para estarem conosco vamos tratar de temas muito importantes à luz do Espiritismo notadamente sobre a necessidade do nosso esclarecimento e acima de tudo da nossa consolação do Espiritismo seja bem-vindo e esteja conosco até lá De 17 a 20 de agosto no Hotel Fazenda Mato Grosso em Cuiabá inscrições www.feente.org.br O convite é para todos O convite é para todos e para todos e para todos